Só Deus que está no céu Sabe dizer da minha angústia Faz horas que passei Do desespero sem você Foi bom nada lhe contarem Bem bom não acreditarem Pois Deus que ouviu meus ais Também achou demais Eu sei que até você Há de pensar que isso é mentira Que eu pouco me importei Que eu sempre falo por falar Eu mesmo tenho horror de mim Vergonha de chorar assim Mas Deus que me escutou Quase chorou Eu mesmo tenho horror de mim Eu sei que até você Há de pensar que isso é mentira Que eu pouco me importei Que eu sempre falo por falar Eu mesmo tenho horror de mim Vergonha de chorar assim Mas Deus que me escutou Quase chorou Que eu nunca falo por falar 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 Eu mesmo tenho horror de mim A CIDADE NO BRASIL